E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Quer ver o que que tá faltando? É só na diferença, é por isso eu nem meu mano, nem improvisada Tem o intuito, você se encontra que cê troca, cê tá muito ruim e erra nada Mas já errou agora, sabe eu errar nada? O prato te evapora, cê explode na parada Cê entendeu? Pra me botar um vacilão aqui, não tem panela, é geral na favela Mas cê evaporou que essa é de pressão Tranquilidade né mano, furo o cara passa, falou de atropela, te atropelo mano Por isso que agora eu faço história nessas praças Cê é muito fraco, rima de improviso, não dispaça Faz a perena que tem pressão e sem vice na frente que virou fumaça Falei que ia ver o que tava faltando, já entendi qual é do hip rock Eu já vi o que tava faltando, tava faltando uma bala na block Os dois rounds eu rimei tranquilo, rimei de igual aqui com esse lock Já entendi o que alguém aguenta e quando eu voltar sim, me deixa o lock em choque Eu quero rock em choque, tranquilidade na mão, não nem boque Você tá falando um ato de choque, logo contra o verde eu quero do super choque Você perde a batalha, cê é canalha, manda na sinceridade Hoje cê perde na aldeia, cê toma um super choque de realidade Você é um super choque da mentira, vira a cara pro outro lado O que o Prado não mira, ele só engatilha Ele acerta toda vez, pra mim você é uma piada Cê é um super choque, cê só vem boi, cê é tampa de luxo, né marra Não é de verdade, não é mano, por isso não é mano que seu arrombado Eu sou pati-shoque, eu sou hip-hop, tô ruim em cima do pote do Prado Tranquilidade que eu rimo agora, esse é o rimo deço Paga de brabo seu arrombado, eu te virei do avesso É ainda mais pesada, a barriga já tá tecendo Cê é apaga a aldeia, cê é apaga a aldeia Ah, sai fora, bate de frente, vai embora Eu quero ver você, me manda seu freestyle na hora Na hora, mano, só que você sabe que agora a rima vai ser louca Cê é apaga a aldeia, isso saiu da sua boca Não vai entender, é isso mesmo que é coerente Apaga a aldeia e você, ah, não tem como um oponente Cê é, pode ser, é isso mesmo, tem oponente da batalha do tanque A quem que vai ter oponente, vai concorrer com o cara que é o primeiro do hunt É, tá certo, esse é o triste Quer correr atrás do hunt? Corre atrás do vice É, corrom atrás do vice, não manda uma levada Até porque já teve três e eu partimei nas três temporadas Não posso correr atrás do vice E esse daqui que é o tri Pede na primeira e segunda, eu vou ver pra buscar E por isso que eu tô aqui Ela buscou, vem buscar, por isso que ela tá aqui Você vai perder de novo porque você trombou de um MC Pra você ver como é que vai virar freguês Três temporadas no fez Eu vi uma vez E só vi, foi de uma vez Oi, é? Tudo bem, meu mano? É bem coerente, falou que eu tava gaguejando Gaguejando na frente, tá encasinhando com seu dente? Porra, viva! Parceiro, essa que é levada Se tivesse língua demais, tinha caminhada É, tô gaguejando com o meu dente Pra você ver que você tá pôrbando Que 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 eu, que que te ganho Até 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 É, gaguejando Quer perder no irmão ou quer perder pro Johnny Gaguinho? Gagga, gaga, gaguinho Tudo bem, meu mano? Esse daqui que é o argumento Até porque na batalha você nunca me tem um discernimento Esse que é o problema Você é fraco e não tem argumento Gagga, gaguinho E hoje eu entrei a sua cara mais pra dentro Vamos, minha bandueira Firmeza é Zulu Nós já começamos a sentir o hipopar E sem controvérsia Se é na resposta ou na táxi Se você buscar, sem ideia Você sabe como é Só sente o barco Incluso não sinta a alcateia Se quer ser o Lion Então fica tranquilão e calma Só duas, três Baixa Ainda esperei cê terminar Pra você ter mais fato o verso E eu te quebrar Na onde eu fiz É meu universo Só pra você entender Quem cê se atrapalha Isso é pra relevar os coro Que eu te entregava No largo da batalha O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no largo da batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa parada Não foi no largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender Se agora é Filipe E nada por mim lá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que alguém paga e te tirar Cê acha que cê é bola Não tem nem como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira Só pra você entender E nada por mim Só pra você entender E agora não é mais o flow E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se entreta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Eu fui fazer um pocket Cantei minha mix o tempo inteiro Ele ganhou porque era forte O melhor meme era o Vineira Cala sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe Pode ir pá Se você tivesse feito um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo A atitude esnobre Palmas pra madrana família Aquele jeitão Vem pra cima Que cê sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como Vocês atacando Falando as paradas Que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que cê troca Com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles De qualquer jeito Falou que ataco Falou que ataco Mano Sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo Esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda Mano Eu sou jovem de jovem Por isso que se repassa Jamar de jovem Que eu sou jovem De que se ataca Para o patrão Mais uma marcha Eu sei que você é jovem Sou atitude é nove Mas mano Minha defeat É bem mais ainda Enquanto eu notar aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina? É os pinta Tá ligado Que nós mesmo amandando Faz que o pouco É como mandamento E quando eu rimo Cê fica em choque E pergunta Mano Fala 300 Fala choque Fala choque Mano Sabe que eu sou verdadeiro Na verdade Eu sou o próprio super choque Tá voando Na tomba No boelo Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado, não chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata Meu parceiro, o peito tá comigo, sua cima cê não tira ela da tia Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba O ó, o ó, o ó, o ó, o ó, o ó Só que tão bravo mano, só que cê tá fudido Cê falou, tu vai lançar com a Noga, hein, tô nem um rádio comigo Aquele teu rol do parceiro ainda não acabou, você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte, essa duvente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria, e essa sereia eu pesquei Você contra mim, você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente, cê tá fudido Tudo bem, eu vou começar Porque eu perdi o empobar, vou fazer acontecer Já perdi o empobar, eu já perdi vantar Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faroíba Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também E parceiro, que agora tudo afagando, é de doente Que não vou um cara atacando minha dúvida Esquecendo meu oponente, que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí, fala de perder A batalha eu nunca aperto, porque ganho aprendizado Pede pra mim, parceiro, que eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde, porque tem aprendizado Cê vem, eu sou mau aluno, eu vi pra ser um bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo um oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Cê tá vendo, só que eu enxergo ele por cima Todo dia eu chego aqui fazendo verso sempre na improvisada Puri, sou que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Puri, sou que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu tô vendo falar muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prédio não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Calma que você tá no fundo Calma, e agora a cena continua Pronta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mente e ouça, tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Roy Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que me ciberar com autoestima Ele veio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Você quer falar de mente agora, mano Por isso que você mete na minha frente na sessão Na verdade você pode tirar minha mente Maloqueiro de verdade, rima com o coração Você quer falar de ramba agora no fim Então tô pensando em cada quadro da tua mente Quero ver bombas suficientes pra me explodir Pô, 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 pô Tô ouvindo o beat 3, 2, 1 Riva! É da hora, né parceiro? Pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet Só porque eu fiz a rima e citei o Matrix Só que no meu marketing é diferente Até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema É do Play 2 se for destravado Você falou com o filho dela, que racionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia Já era uma, não pode ser certeza que agora nós tiramos descompensas Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é sempre sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Ai que mal é engraçado, é parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu não tô na lampadinha e fechado com os marrequeiros Fechado com os marrequeiros E eu fechado com o que no vagão faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita, de escompeta Eu já vi uma bala 2015, muita treta Agora só meu prazer, eu consigo fazer no meu Stein Free O Kawan, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Do vagão quando faz falar, que rimou aqui essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala boca que eu tô persistindo Cala boca que eu tô persistindo Você não me viu porque ZP causa me assistindo Presta atenção do moleque, não tô pura em pop Kant é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop, no hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima e se eu trago aqui pros moleque Tava certinho assistindo, você fazendo um freestyle Só que não era isso do vagão, no vagão ter pai, tem como fazer live Ah, que legal, meu garci tem ideia As graças da deusa quem tem live, Kant campeão da aldeia Se tá ligado meu mar, eu tô elaborando O tempo passou, não ganha a grana com rap, isso tá avançando Mas campeão da aldeia da hora já assemelha E mas onde vagão campeão da linha vermelha? Tá ligado o atalho, 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 atalho 3, 2, 1, letra Pra mim enchar o saco do vagão, sem ladainha Eu tô negado que cê aperta a mão de guardinha Já ela, meu mar, não tem me irrita Tu vagão que eu respeito é o salvador que tu imita Palmas, família, que vai dar um sono Aplausos Aplausos